Eu acho que eu tenho um trabalho extremamente autoral, minhas inspirações geralmente são no cotidiano, nos lugares que eu passei, onde eu quero passar, onde eu quero estar, onde eu estive. Então é uma roupa bem conceitual, performática, artística, excêntrica, plumas, paetê, brilho. Fantasias, homens, mulheres, drag queens, travestis. E eu faço o máximo para realizar essa viagem, esse sonho dessas pessoas que me procuram. Essa é a minha coleção, verão 2014. Eu acho que eu posso falar o Exercitar com Propriedade, que é sobre o universo das drag queens, onde eu comecei a ganhar dinheiro e exercitar profissionalmente e também me montar com drags fazendo shows. e que me trouxe uma das maiores drags, travesti, mulher, minha diva, é o que maravilha. Também fui uma drag e posso ser, no momento que eu tenho essa necessidade e vontade de me montar, eu sou totalmente dependente desse universo. A gente gosta de ver esse show na passarela e pessoalmente de realizar as pessoas que gostam da gente, do nosso trabalho e que esperam essa nossa criação, essa nossa inspiração, que também me realizam. A gente gosta de ver esse show na passarela e pessoalmente de realizar as pessoas que gostam da gente, A gente gosta de ver esse show na passarela e pessoalmente de realizar as pessoas que gostam da gente, A gente gosta de ver esse show na passarela e pessoalmente de realizar as pessoas que gostam da gente. Música Música